A contramalácia patelar é uma degeneração da cartilagem que recobre a patela que é o osso do joelho, aquela bolinha. Se ela tem contramalácia patelar, quer dizer que existiu alguma alteração biomecânica do joelho que fez ela ter uma pressão indevida nessa cartilagem e machucou essa cartilagem. Qual o grande problema disso? A cartilagem não se regenera. Então a pessoa tem essa lesão e mantém essa lesão. Só que isso é o que? Isso é sinal de que ela está fraca, que está sendo dissipado muita energia nesse joelho de uma forma errada. O que a gente precisa fazer? Primeiro, fisioterapia para ela voltar em condições normais. Então a fisioterapia te tira do lesado para o normal. Aí fortalece a musculatura, reequilibra o traço de movimentação da patela e ela vai ter a retirada desse sintoma. Mas a lesão está lá. Isso é importante falar. A lesão continua lá. Ou seja, se ela parar, vai voltar a doer. E aí a gente começa um processo de treinamento, onde ela vai treinar não só o quadríceps, que é o músculo da frente e da coxa, mas o posterior de coxa, que é o músculo de trás, porque tem que existir um equilíbrio entre o músculo da frente e o de trás para você não ter uma sobrecarga no joelho. Ela vai começar a treinar mais um músculo que fica no quadril, que se chama glúteo médio, que vai evitar que ela tenha um andar onde ela faz um tilt do quadril e sobrecarregue o joelho fazendo um valgismo dinâmico. Ou seja, toda vez que ela anda, o joelho vai para dentro. Então esse fortalecimento é o que trata ela. Basicamente, ela vai ter que treinar o resto da vida. Mas cara, se você escova o dente todo dia, você vai treinar o resto da vida.